Olha, veja o balanço do grupamento tático do interior do estado. Não é só do interior não, o povo vê que o Gato trabalha na Grande Aracaju e nos interiores. É um grupo que tem a sua especialização e não tem áreas. Onde ele achar que deve atuar, eles vão atuar. Abaixa o comandante, vai para tal lugar. Então o Gato tem feito um trabalho muito importante referente aos feriados. Não é só que já passou e os que vem por aí. Nós estamos na rua, o Gato está na rua, jogando duro. E quem vai conversar comigo hoje é o nosso comandante do Gato, o Major, claro, Jorge, o homem que comanda. Primeiro nós vamos ver a matéria do Gato, depois eu converso com ele. Vamos lá. Olha, Barieta, durante todo esse feriadão da Semana Santa, o pessoal do Gato, eles realizaram uma operação Páscoa Feliz. No dia de hoje, foi feito um levantamento do que realmente foi feito durante esse feriadão da Páscoa. O policiamento especializado nas mais diversas modalidades, que é o pessoal do Gato, com o objetivo de aumentar as abordagens em praças esportivas, prevenindo e reprimindo ações de elementos e oferecendo mais proteção às famílias em Aracaju e também no interior do Sergipano. Esse é o trabalho do Gato, de acordo com a informação dos policiais do Gato. Na última sexta-feira, que foi a sexta-feira da Paixão, foi efetuada a prisão do ex-presidiário identificado como Valdisson Christian de Jesus dos Santos, de 24 anos de idade, em poder de uma arma de brinquedo conduzindo uma motocicleta, com restrição de roubo nas imediações do conjunto Costa e Silva. E ele foi levar à delegacia para prestar esclarecimento. Só que lá na delegacia, vocês vão ver um vídeo agora, onde ele confessa para que ele queria essa moto. E aí, contei como foi a rouba da moto aí? Foi a rouba da moto, foi o seguinte, né? Ia gerar um homicídio lá contra meus irmãos. Aí, né, velho, eu meti essa moto aí pra matar quem ia matar meus irmãos, só isso. E você usou por quê pra roubar essa moto? Usou essa época aí, essa pistola aí, só isso. E você estava em companhia de quem? Você estava em companhia de quem? Com quem você estava na hora do assalto? Eu ia sozinho, assim. Olha, vocês acabaram de ver aí agora que ele, na realidade, esse sujeito, ele admitiu que havia roubado a moto para facilitar que ele cometesse um homicídio, meu irmão. É mole. Já no sábado, as equipes de serviço foram escaladas para realizar abordagem e garantir mais segurança às famílias e aos torcedores que foram assistir ao jogo de Itabaiana contra o Feio Paulistano pelo Campeonato Sergipano de Futebol. No último dia da operação, que foi no domingo de 16, os militares do agrupamento foram distribuídos pela região do Vale do Cotinguiba, onde, por a terminação do comando geral, intensificaram o policiamento ostensivo especializado pela região, resultando em dezenas de abordagem às pessoas que estavam passando, e numa blitz de cunho repressivo em combate ao tráfico de drogas e também ao porte legal de arma de fogo. Jurandir Araújo, para a tolerância a zero. É com você, Barreto. Está aí o trabalho do GAT, incansável. Esses rapazes trabalham 24 horas no ar, sob o comando do meu amigo Major Geógico, que está aqui. Vamos falar de algumas operações que estão sendo realizadas e que vão ser também ainda planejadas, porque o GAT está em qualquer lugar desse estado. Em menos de meia hora eles estão. Pode ser lá no Canadá, eles chegam com uma rapidez impressionante. Claro, com apoio também do GTA. O GTA tem feito um trabalho muito importante. Jorge, primeira satisfação de você vê-lo aqui. Vamos falar sobre esse trabalho importante do GAT, nesse final de semana, tirando de circulação aquele elemento que estava com uma réplica. Como é que alguém vai matar alguém com uma réplica? Quem ia morrer era ele, pô. Ali é só para desdobar, né? Com certeza, né? Ali o nosso núcleo de inteligência, até a gente parabeniza porque era uma sexta-feira da Semana Santa e o nosso sargento que comanda o núcleo, ele com muita boa vontade, disponibilidade, acabou deixando sua família em casa e foi verificar essa denúncia desse cidadão. Estava com essa moto com restrição de roubo e ele espalhava nas redes sociais essa pistola. Inicialmente a gente acreditava que era uma pistola Cali .40. E eles conseguiram, esperaram ele no início da tarde, no final da tarde conseguiram efetivar a prisão. Depois que nós consultamos, verificamos que se tratava de um ex-presidiário. Na verdade, ele foi posto em liberdade no meio de setembro de 2016, estava respondendo aí no processo e cometeu esse roubo e, segundo ele, se preparava para um cometimento de um homicídio, né? Quer dizer, com uma réplica. É. A réplica ali, mas a gente sabe que esses caras conseguem armamento com uma facilidade incrível, né? É, é só para desdobar ali. Você vê a cara do vagabundo marginal. Porque até, assim, uma observação que a gente faz, sabe, Barita? Porque, por exemplo, a legislação de Porto Legal, ela é interessante. Você prende um cara por Porto Legal, mas muitas das vezes a intenção dele era matar, né? Mas aí você não consegue extrair essa subjetividade dele, né? E acaba prendendo pelo Porto Legal, que é afiançável. Só que era tentativa, ia matar um. Então ele volta, ele paga a fiança, volta para a rua com essa intenção de matar. E se ele quiser matar, ele vai realmente procurar o seu desafeto e vai cometer o homicídio. Porque a gente não sabe mais o que fazer com essas leis. Nós, principalmente policiais. Ah, com certeza. Vocês, às vezes, dizem, meu Deus, eu vou prender esse cara, vai dar um trabalho, às vezes estou até sujeito também a morrer. E às vezes não vale nem a pena. Porque a polícia também se tem o mesmo sujeito a um ou outro a sair ferido. Com certeza. Ou ir a óbito. Então hoje nós temos que mudar essa legislação. E só depende dos políticos. E das pessoas também, sabe? Da sociedade. Eu acho que a população deve cobrar, pô. Exatamente. Não é esperar o que vai acontecer com a família ao lado, com a própria família. Então está na hora de uma mudança, no geral, uma cobrança desses políticos que estão mais preocupados com a Lava Jato, com a Lava Petrobras, Lava não sei o quê, do que com ele próprio, com a população que está aí. Hoje, eu tenho feito algumas críticas aqui, porque hoje, uma mulher dando uma entrevista no Rio, ah, trocaram fogo no ônibus porque a polícia, não sei o quê, ou foi em outro estado aí. Ah, não, porque só a polícia é que atira, é que a bala de polícia só acerta nas pessoas. E bala de bandido não acerta, não. Não é verdade. Quer dizer, se bota a polícia contra a sociedade. A própria imprensa, às vezes, bota a polícia contra a sociedade. A polícia vai para combater a irresponsabilidade de alguém. A irresponsabilidade de alguém. Então, eu digo, é melhor viver com ela do que viver sem ela. Então, está na hora de a gente mudar esse conceito contra a polícia. A gente tem que mudar o conceito contra bandido, pô. E aqueles que o protegem. É meu pensamento. E as operações, vem algumas operações agora? Esse ano, nós já cumprimos 156 ordens de serviço, mandadas pelo comando da polícia militar. Dentre elas, aí, policiamento de carnaval. O GAT participou em várias cidades do interior, apoiando o policiamento de carnaval. Nós apoiamos operações no sistema prisional do Estado. Algumas operações próprias. Muitas delas resultaram em prisões. Nós temos aí 30 quilos de entorpecentes, retrato de circulação, em operações do GAT. São 81 pessoas que foram conduzidas, presas, por crimes graves, até as delegacias. Veículos recuperados, baratas. Então, é uma tropa, assim, bem condicionada, bem orientada a fazer esse combate ao crime, onde chega. Quantos homens hoje tem o GAT? Nós estamos atuando com 70 homens, são sete viaturas. Sete viaturas. E sob a demanda do comando da polícia militar. E o batalhão? É, o GAT é uma unidade independente da polícia militar, né? Eu sei, mas ela tem o local, companhia, companhia, um batalhão. É uma companhia, uma CIA, lá na Talaia Nova. Isso. Uma sede lá. Uma sede nova. Diga-se de passagem, é a primeira sede do GAT. O GAT foi uma sede que não tinha local. A gente ficava... Ela vivia nos batalhões. Exatamente, entendeu? Então, isso aí... Já veio o primeiro passo. Quebra a identidade, né? A tropa fica sem identidade. Isso mesmo. Foi em Carmópolis, agora está na Talaia Nova, né? Ficou uma sede melhor lá. É. Que é uma sede mais individual. Cria a identidade da tropa, né? É, cria a identidade. O cara sem endereço não existe. Exatamente. Eu digo todos os dias. Quem não tem endereço não existe, né? Para receber uma correspondência. É verdade. Certo. Não, e a população nos procura lá diariamente. Quer dizer, a população já... Já tem uma referência, né? Aderiu a vocês lá. Tem uma referência. Aquela comunidade de Bartos Coqueira, Talaia Nova, ela sempre solicitou o apoio do GAT. Constantemente, o pessoal sempre disposto a apoiar, abordar já ônibus, entendeu? É uma... Você acha que parou mais o problema dos ônibus, assalto a ônibus? Você acha que deu uma paradinha? Desde 15 dias, para cá, não é mais, não aconteceu nada, né? É. Não, veja, toda vez que a tropa desloca, ela saiu do ponto, da base, ela já está valendo, né? Então, o pessoal achou alguém em atitude suspeita, o pessoal já aborda. E o telefone? Você tem o telefone de vocês lá, não? É o 9867-6267, né? Vamos repetir. É o 9867-6267, é o telefone dos perigos. O bispo de denúncia é o 181. Isso, ou 190, né? Que é a de vocês, da polícia. Exatamente. Jorge, outra coisa que eu ia perguntar para vocês, já tem algumas operações de vista aí? Vocês vão, já desferiado, já vão jogar duro? É, o nosso núcleo de inteligência sempre tem atividades, né? Agora, o pessoal está em campo, sempre está buscando prender traficantes e pessoas armadas. Além disso, nós temos a tropa extensiva também, está em deslocamento também para uma operação agora no interior do Estado, no período da tarde e à noite. Quer dizer, sempre combatendo a criminalidade. Sempre combatendo a criminalidade. E os pessoal de velado e vocês, você viu duas matérias saírem semana passada em São Paulo, onde os velados foram surpreendidos por traficantes. E um carro, não sei se você viu, onde um cabo morreu, certo? E vocês têm se precavido sobre esses problemas? Não, com certeza. A gente sempre tem um suporte de um pessoal ostensivo nas proximidades, monta toda uma situação de segurança para apoiar o pessoal. O pessoal foi cercado por seis ou sete bandidos, houve tiros. Quer dizer, então, o velado, você sabe que é um pessoal que tem que ter muito cuidado. Com certeza. Principalmente a gente que vai dar o apoio ao velado. Então, isso tem acontecido, vocês estão sempre ali dando apoio. E, às vezes, o ostensivo mesmo, ele monta uma estratégia de fazer uma aproximação, verificar primeiro, identificar alguns pontos antes de passar para o pessoal. E já indica alguns pontos que são mais seguros para eles atuarem. Armamento, já tomou quantos esse ano? São 20 armas de fogo. Já? 20 armas de fogo. Parabéns. Olha, eu quero agradecer, vocês sabem, o nosso tempo aqui é curto. Major, eu quero agradecer a sua participação aqui. E mandar um abraço para todos que fazem o GAT. Com certeza. Porque o GAT é do povo. Com certeza. O GAT é do povo. O GAT é uma tropa da Polícia Militar, mas é uma tropa sempre à dispulsão da sociedade. Com certeza. Sob o comando do Major aqui, onde você vê o carrinho preto e branco, já sabe que é o GAT lá, bem grande. Eles atuam tanto na capital, quanto em todo o Estado. Cidadão de bem, fique tranquilo com o GAT. Tranquilo, que o GAT não mexe com o Criado agora. Tranquilo. Até mandar pesado esse fuleirão, cai no GAT. Com certeza. Não tenho nem dúvida. Major, quero agradecer também, aproveitar o pessoal da catiga, mandar um abraço para o Capitão. Capitão Oliveira, meu amigo. Em breve, o pessoal está aqui. Eles estão lá aqui também falando sobre a catiga, que tem feito um grande trabalho. Grande guerreiro. Vocês são muito parceiros, né? Colega nosso, é. Onde a catiga está o GAT, meu irmão. São áreas mais combates, mais operacionais. Um abraço. Até logo.